Gente, agora que a gente já entendeu o que é o produto escalar, vamos entender na prática como a gente trabalha com ele. Nessa aula, a gente vai resolver um exercício onde a gente vai estudar todos os conceitos que a gente viu de produto escalar para resolver um tipo de problema, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Olha só, gente, aqui a gente tem um vetor x de coordenadas x e y, que é um vetor do plano, de tal forma que u igual x menos 15, 23, então u é o vetor x menos esse outro vetor aqui, 15, 23, é um vetor de comprimento raiz de 85 perpendicular ao vetor 7, 6. E, além do mais, sabemos que u escalar com menos 23, 15 é maior do que zero. E aí, baseado nessas informações, a gente quer encontrar quanto vale a coordenada x e a coordenada y do vetor x. Então, vamos lá compactar as informações que ele deu para a gente. Primeiramente, o vetor x tem coordenadas x e y, né? E esse vetor u aqui é x menos 15, 23. Então, u é igual a x e y, que é o vetor x menos o vetor 15, 23. Então, o vetor u é x menos 15 na primeira coordenada e y menos 23 na segunda coordenada. Então, a gente subtrai aqui coordenada com coordenada, né? Essas são as coordenadas do vetor u. E o que a gente sabe sobre o vetor u? Vou até colocar em subtópicos aqui, porque a gente está falando sobre esse vetor agora. A gente sabe que o módulo do vetor u é a raiz quadrada de 85. Ou seja, se você calcular o módulo desse vetor aqui, o resultado vai ser a raiz de 85. Então, gente, para a gente não precisar trabalhar com x menos 15 e y menos 23, vamos temporariamente chamar x menos 15 de a e y menos 23 de b, tá bom? Então, vamos adotar essas novas coordenadas aqui, porque aí a gente trabalha com a e com b e depois a gente volta aqui para o x e para o y, que é quem a gente quer encontrar. Então, se o módulo do vetor u é a raiz de 85, então, lembrando da fórmula do módulo de um vetor, o módulo de u é a raiz da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Então, a primeira coordenada é quem a gente está chamando de a e a segunda coordenada a gente está chamando de b. E esse módulo do vetor u é igual à raiz quadrada de 85. Aí, aqui, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, né? É tudo positivo, então, vamos elevar aqui e tirar da raiz tranquilamente, que aí a gente vai ter que a² mais b² é a raiz quadrada de 85. Então, já encontramos uma relação aqui das coordenadas do vetor u. Mas aí, ele dá outra informação para a gente também. Ele fala que esse vetor u é perpendicular ao vetor 76. Então, u forma um ângulo de 90 graus com o vetor 76. Se u é perpendicular ao vetor 76, isso quer dizer que o produto escalar entre u e o vetor 76 é igual a zero, certo? Se dois vetores são perpendiculares, o produto escalar entre eles vale zero. Então, a gente pode falar que ab, que é o vetor u, escalar com o vetor 76 vai dar zero. Fazendo o produto escalar aqui, a gente tem o primeiro vezes o primeiro, que vai dar 7a, mais o segundo vezes o segundo, que vai dar 6b, igual a zero. Então, temos mais uma relação aqui entre a e b. Gente, antes de a gente continuar, eu te convido a conhecer o Matemateca Academy, que é a nossa comunidade online, onde você tem acesso a esse e muitos outros exercícios de provas de geometria analítica e de outras matérias do seu curso, além de outros exercícios resolvidos passo a passo, provas antigas da sua faculdade resolvidas e um gerador de listas personalizadas para você praticar os assuntos que você tem necessidade. Então, caso você queira conhecer mais e dar acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. E aí, a última informação que ele deu para a gente é que o produto escalar do vetor u com menos 23, 15 é positivo. Então, produto escalar de u com o vetor menos 23, 15, tem que ser positivo. Ou seja, menos 23 vezes a primeira coordenada de u, que é a, mais 15 vezes a segunda coordenada de u, tem que ser positivo. Tá bom, gente? Mas, como aqui a gente tem uma inequação, vamos deixá-la guardadinha por enquanto e vamos trabalhar com as equações que a gente encontrou. O que a gente encontrou de relevante aqui? Que a² mais b² tem que dar 85. E do segundo requisito, a gente encontrou que 7a mais 6b tem que dar 0. Então, essas são as informações que a gente tem partindo dos requisitos do enunciado. Então, a gente tem um sistema com duas equações e duas incógnitas, a e b. Então, vamos resolver aqui, vamos encontrar quanto vale a e quanto vale b. Isolando o a, por exemplo, na segunda equação, a gente tem que 7a é igual a menos 6b, e, portanto, a é igual a menos 6b dividido por 7. E aí, vamos substituir isso na primeira equação. A gente tem a², então, menos 6b sobre 7a² mais b² igual 85. Então, elevando o a² aqui, vai sumir o sinal de negativo, né? 6a² é 36, b² é b² e 7a² é 49. Aí, tudo isso está somando b² e é igual a 85. Então, gente, para a gente poder juntar os termos aqui, já que aparece b² nos dois, vamos escrever b² como 49b² sobre 49, que é a mesma coisa, né? 49 sobre 49 dá 1. Então, aqui foi só para a gente deixar no mesmo denominador. Então, a gente tem 36b² mais 49b², que vai dar 85b², e a gente mantém o denominador. Então, mantém o 49 aqui. E tudo isso é igual a 85. Então, dividindo os dois lados por 85, a gente tem que b² sobre 49 é igual a 1. Portanto, b² é igual a 49. Então, b é mais ou menos a raiz quadrada de 49. Então, a gente encontra dois possíveis valores para b. b igual mais ou menos 7. Então, para esses dois valores de b, vamos encontrar quais os valores respectivos de a. O a é menos 6b sobre 7. Então, menos 6 vezes mais ou menos 7 sobre 7. 7 dividido por 7 vai dar 1, né? Então, fica menos 6 vezes mais ou menos 1. Isso pode dar menos 6 vezes 1, que é menos 6, e menos 6 vezes menos 1, que dá mais 6. Então, a gente tem essas duas possibilidades para o vetor u. Ou ele vai ser menos 6 e 7. Então, quando o a é menos 6, o b é 7, né? Porque quando a gente substitui o b por mais 7 aqui, o a ficou negativo, ficou menos 6. Ou, então, o vetor u pode ser 6 e menos 7. Então, quando o a é positivo, o b é negativo. Legal! E como a gente sabe qual deles é o certo? A gente pode usar os dois? Sim, como que é? Gente, a gente tem um terceiro requisito, que a gente deixou um pouco de lado aqui, que é esse fato aqui, que menos 23a mais 15b tem que ser positivo, que é o produto escalar do vetor u com o vetor menos 23 e 15, né? Um dos requisitos que o enunciado deu. Então, vamos usar isso aqui ao nosso favor. A gente tem que menos 23a mais 15 vezes b tem que ser maior do que zero. Vamos testar isso para os dois casos. Vamos testar primeiro quando a é menos 6 e quando b é 7. Quando a é menos 6 e b é 7, a gente tem menos 23 vezes menos 6 mais 15 vezes 7. Isso vai dar 243, que é um valor positivo. Então, cumpre o requisito. Agora, vamos ver no outro caso. Se a for igual a 6 e b for igual a menos 7, aí a gente vai ter menos 23 vezes 6 mais 15 vezes menos 7. E isso vai dar menos 243, que é um valor negativo. Então, gente, esse segundo caso aqui não serve para a gente, porque ele não cumpre o último requisito do enunciado. Então, quem cumpre é esse menos 6 e 7 aqui. Ou seja, o vetor u, que tem coordenadas a e b, vai ser menos 6 na primeira coordenada e 7 na segunda coordenada. Ah, mas isso aqui são os valores de a e b e os valores de x e y, que é quem a gente realmente quer. Agora é só a gente voltar, gente, voltar para as origens aqui do início do problema. Olha só, a gente falou que a é x menos 15. Então, menos 6 é igual a x menos 15. Portanto, x é igual a 15 menos 6, que dá 9. E b, que é 7, a gente chamou ele de y menos 23. Então, y é igual a 23 mais 7, que dá 30. Ou seja, o vetor x tem coordenadas 9 e 30, que é o x e o y. Então, gente, para a gente encontrar as coordenadas x e y desse vetor xão, a gente usou o vetor auxiliar aqui, que é o vetor u, né? E as coordenadas deles são a e b, sendo que a era x menos 15 e b era y menos 23. Isso por causa dessa subtração aqui que ele deu para a gente. E como todas as informações que ele deu são referentes ao vetor u, então, o comprimento, a perpendicularidade, isso aqui também, a gente fez tudo com o vetor u para depois a gente encontrar, então, quem era x e quem era y, tudo bem? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho